O termo de cooperação foi assinado essa semana. Entre as ferramentas desenvolvidas pela startup, estão sistemas que utilizam inteligência artificial, algoritmos para previsão e mapeamento do aprendizado dos estudantes, sistema de recomendação de conteúdos com base no perfil de cada aluno e de processamento de linguagem natural. O intercâmbio de informações e experiências com outros países também é uma forma de avançar na educação pública. Claro que ninguém substitui a presença do professor, o talento do professor, a relação aluno-professor. Isso é insubstituível. Mas é muito importante a gente buscar novas ferramentas. Essa startup hoje na Coreia é uma referência. Inclusive, um dos idealizadores dessas startups tem mais de 30 patentes mundiais em tecnologia. Então, quer dizer, nós já hoje somos um estado que temos colocado muito computador, tablets nas escolas, para os alunos estarem também nas aulas tendo esse contato. E agora, com novas ferramentas, através da CELEPAR, que é o nosso órgão de tecnologia do Estado, que tem buscado cada vez mais trazer essas soluções para a Secretaria da Educação, nesse convênio que nós temos com a Secretaria da Educação. O propósito é integrar sistemas que utilizam inteligência artificial a outras ferramentas modernas do ensino ao processo pedagógico da rede estadual de ensino, ajudando professores e alunos. O acordo é um desdobramento da missão internacional do governo do Paraná à Ásia, realizada em março deste ano. Onde nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas startups e novas tecnologias na educação. A Coreia do Sul, que é uma referência no mundo, hoje é um dos países que tem uma das melhores educações do mundo e é uma referência para nós no Brasil. E aqui no Paraná, nós temos buscado trazer tecnologia para auxiliar os nossos professores, que com o seu talento, possam também cada vez mais estar modernizando as suas aulas, deixando elas cada vez mais interativas com os alunos, e trazendo a tecnologia que hoje faz parte do dia a dia de todos nós para o aprendizado. O compromisso vai auxiliar os educadores a criarem um ecossistema de inovação na educação. A parceria com a Edutec coreana consiste não só em prover também a parte de sustentação de tecnologia, da solução que vai rodar em nosso território, mas também ajudar a inteligência artificial coreana a entender como o processo pedagógico no Brasil funciona. Vamos localizá-la, ou seja, vamos trazer a ela a parte do português, a parte de como o comportamento de um professor ocorre na sala de aula, que é diferente da Coreia. Os nossos alunos, os nossos professores, agem de forma diferente. A inteligência artificial, para que esteja otimizada, precisa entender, precisa aprender todo esse cenário. Então, o nosso papel vai ser parte tecnológica e também a parte conceitual, junto com a educação do Paraná, em aprimorar essa inteligência artificial para que ela seja enquadrada, ela seja otimizada ao processo educacional brasileiro, no caso paranaense, de forma inicial. O presidente da Celepar explica que haverá uma prova muito em breve. A prova de conceito, que vai acontecer logo no retorno das aulas, definir qual é o fluxo, como vai funcionar isso para o aluno, como vai ser a jornada de aprendizagem para o aluno, para o professor, e a gente implantar, já em agosto, a primeira prova de conceito, os primeiros projetos pilotos em algumas escolas, e depois a gente escalando isso. Então, é isso que nós vamos definir neste momento.